Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. O que é o Absolut? Oi. O que está acontecendo? O quê? Ah, não. Ah, você arrumou agora? Estava só eu. Só live, estava só eu. Bom, guys, uma nessa. Vai lá, Tocão. É nóis, valeu. Valeu, Tocão. Até amanhã, mano. Uma ótima noite. Chainage? Não dá para jogar Chainage hoje, mano. É só sexta, mano. Ontem teve problema técnico. O Smoke não pôde jogar, mano. Você é um vagabundo, carai. Fiquei fazendo live até três horas da manhã, moleque. Mas não jogou Chainage. É verdade. Foto do TT? Não saiu ainda MVP, mano. Ó, amanhã tem dois jogos no CBLOL, velho. Quais que é? Falei para nós. Amanhã tem. Só jogo disputado, velho. Ó, deixa eu achar que legal. Loud contra Fluxo. Jabutizão. Consegue puxar o pé dessa Loud? Fiquei não, hein, mano. Pô, Jabutizão tá azedo, viado. Você assistiu o jogo hoje contra NTZ? Não, não. Eu só assisti o da Luz mesmo. Marcelo. Tá praia, gente. Foi Jabutizão contra Red, pô. Eles quase ganharam. É, foi Red, foi Red. Cara, quase ganharam é forte, né, mano? Ó, tem Pain contra Fúria, que eu acho que a Pain leva, mas a Fúria tá num bom momento, né? E NTZ contra Cade, Lose e Liberty, que é tipo, o jogo do ano, e Red contra Kabum. Pô, imagina a Liberty ganha ainda, viado. Nossa, fala isso não, velho. Ué. E dá, dá. Deixa eu ver o que que tem na... Tá vazando o Zema onde, mano? Ele que saiu do PC e deixou aí sem mutar. LPL, LCK. Ué, ué. Teve KT, teve KT T1 hoje. Opa, voltei. Tá vazando forró aí, Zéu. Tava mesmo? O pessoal tava brigando aqui. Como assim brigando? E o forrózinho que rola aí do lado, não tá tendo? É, graças a Deus, hoje não tá tendo. Pô, pior que teve uma série muito zica hoje cedo, de Down, DK contra HLE. Nossa, foi pica. Pô, elas ganham e o ano é viado. TT me prometeu no Twitter, você viu isso, Zéu? Uhum, eu vi. Ele falou, mano, pode ficar em paz, amanhã é nóis. Pode ficar em paz, mano. Dorme bem, tá ligado? Fica tranquilo. Passou na confiança mesmo, mano. Ele fala isso mesmo? Falou, falou. Sim. Foda que se ganhar hoje e perder amanhã não muda nada, não. Se ganhar amanhã fica quanto? 3,14? Tá mesmo, tá mal, não? Ah, tá mal já, não? Pô, pior que ficar em último fica feio, hein, mano. É, a última chumbada. 3,15 tá de boa, fica em nono. Ninguém nem sabe, nem lembra. Agora é do último. Ah, não. O outro time tem o quê? Oito vitórias? Os próximos times, é, né? Tem um gap entre Los Liberty e os times que tão brigando, né? Os dois tão muito afundados, mano. Uhum. A gente tá chumbado, né? Ele e o BRTT falando que não perderam nenhum trem no Chivana. Sério? Uhum. Pô, achei que eles tavam pegando essa Chivana numa parada meio troll, mano. Porque já não vale nada pra eles, mano. Não, mas tá realmente roubado, boneco. Tá forte, mano. Não joga com essa porra, mano. Ah, mas não joga porque é bundão, né? Pô, afi... É, mano, eu acho que afinal é bem quente esse pai mesmo. Tá com carinha de bem quente mesmo. Ia ser cinema, mano. Pô, a Lodge... O Lodge não merece, não. Nossa, o Lodge tá azedo demais, mano. Tá paia. Sério lá, mano. Se não, você só quer saber de academia, mano. Pior... Eu falei disso. Mano, o bagulho é que parece que o Croc e o Fidano contaminou o time, não. Tá todo mundo azedo, mano. Até o Roach também azedinho. O Roach já largou já. Tu acha que ele voa já, né? Ele tem jogado bastante solo aqui, ó? Não, o Roach tá jogando um gamezinho, dois. Sério? É, porque ele fala que vai pra academia à noite, né? E aí não joga solo kill. Mas que esses caras querem tanto com academia, mano? Pois é, mano. Querem ganhar 50 mil reais pra jogar essa porra, mano? Mano, eles já ganharam muito. Esse cara tá tirando, hein, mano? Só quer ficar forte, bonito. Academia, né? Caralho, mano. Pior que tipo, a comp que a Lodge fez hoje foi a carinha deles, né, mano? Pô, Seju, Azizinha... E perderam, mano. E perderam, mano, né? Nossa, mano, não. Não. O quê? MVP cabe. Ah, vai tomar no cu, mano. Nossa. Vai se foder, mano. Pô, eu queria ver a foto... O que que dá esse MVP, mano? Sei lá, mano. Eu acho que é o Teikas, velho. Tem que cobrar ele depois, velho. Rapaz, do céu, meu. É ridículo isso, hein, mano. Vou cobrar o Teikas depois, mano. Cara, eu acho que o Caio é MVP porque ele não fez merda, né, mano? Ele faz merda todo jogo, mano. É o primeiro jogo que ele não faz porra nenhuma. Meu Deus. Meu Deus. Ele conseguiu ficar 5 minutos sem morrer, então é pro Coff. Caralho, mano. Pior que é mesmo, velho. Mano, MVP era do TT, mano. A verdade é essa, mano. A verdade é essa, mano. A zero do TT mudou o jogo. A zero do TT mudou o jogo. Pois é, tipo, é um dos poucos jogos que a Lodge ganhou, mano. E eu tentei jogando bem. Poucos jogos. Era dois só, Zinho. Hã? Era dois jogos só, mano. Pô, mas sério, mas sério. Eu não acho loucura. Tipo assim, o CBLOL é um campeonato mais extenso. Cara, eu acho que essa luz chegava pro playoff. Não tô zoando. Não tô de sacanagem. Se é um pouco mais extenso. São o quê? São 18 jogos? Uhum. Pensa se são 40 jogos, mano. Essa luz chega, mano. Você enxerga isso, Zinho? Não tô zoando. Nossa, 40 jogos. Sim, sim, sim. Eles chegam, mano. Agora. Não, o dobro, mano. 36 jogos, mano. Eles chegam, tá ligado? 36 jogos eles chegam, mano. Nossa, tá doido, mano. Porque tu vê... Cara, o time joga bem, mano. A maior parte do campeonato, a Lodge tava ganhando os early games, jogando bem. Teve chance, mano. De 18 jogos. Pô, a maioria eles tiveram chance de ganhar, mano. A maioria, tá ligado? A maioria, né? Tu vê... Tu vê que o time não é ruim, mano. Só faltava um detalhe, mano. É isso que a gente vai ver quando eu amassar o Sopran. Pô, olha pros 10, amigão. Eu não tô nem sacaneando, tio. Cara, vários. Eles saíram na frente da Red, saíram na frente da Lodge. Aquele jogo da Lodge com o TT de Ziggs, mano. Os caras tavam 7k de gols, mano. E perderam aquela porra, velho. Será que é o fim do Brunão pelo Office Mode esse split? Mano, ele tá abaixo, mano. É cruel. Ele tá abaixo, velho. Se esse corte na conferência subou, os jogadores vão ficar de fora. Muito triste, mano. O Wave tá fora, eu acho, mano. Pior que ele jogou bem, só que ele jogou mal ao mesmo tempo, não? Ele fez boas plays. Ele solou o House depois e não sei o quê. Não? Ah, foi, mas ele tomou uns dois pick-off, né? Que foi estranho. Ele flipa. Mas o House também flipa, pô. Uhum. Mano, o House tava amassando o jogo. Ficou 2x7, mano. Começou a hintar do nada. House perdeu. Luz 8x32? 40 jogos? Hum. Ah, sei lá. Tem refém dessa Luz, mano? Ou é quadrilha, velho? Acho que é quadrilha mesmo, velho. Difícil, né, mano? Super teve bons jogos, super teve bons jogos. Jogou na moral até hoje de Grax. Eu acho que essa Luz eles tão melhorando, mano. Eu acho que provavelmente... Será que vão manter mesmo o time? Cara, me falaram que o TT anunciou aí um bootcamp da Luz. Mas não sei pra jogar o quê, né? Não sei pra jogar o quê, mas vão. Deve ser o do World, mano. Não, eles vão pra Europa e vão treinar. Mas, tipo assim, não se sabe se a Luz vai pro ano que vem. Não tem nada pra jogar, né? A Luz, segundo, tá de férias já? Mano, ela tá no meio do ano, os caras tá de férias já, viado. Pô, que empregão, mano. É, mano. Não sei se vai receber também. Tem contrato que recebe, tem contrato que não? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Quando eu jogava a maioria dos contratos, você recebia na folga. Então, vamos supor. Vamos supor um exemplo. Eu tô na Luz hoje, certo? Uhum. 27 do sete. Tô eliminado. Eu vou receber até janeiro, caso eu fique no time. Não, para. Sem fazer nada, Zé. Nossa, eu paro. Sem fazer nada. Tipo, em casa, de boa, ganhando uma bolada. De boa, de boa. Mas daí inventaram a tal de Superliga, né? Que é no fim do ano. Só que eu joguei... Só que era Disney, pô. Dava nada. Superliga, mano. Ah, mano. Se eu fosse time, eu não pagava nem fudendo, mano. Não, mano. Foda, né? Só se tivesse atividades extras, assim. O cara tem que ir pra org, às vezes fazer uma stream até certo ponto, pra dar uma imagem pro time, tá ligado? Ah, mas isso é difícil, né, mano? Deixar o cara... Sei lá, mano. Ah, sei lá. Tem que ter uma atividade extra pra você receber. Mas, mano, na real é que, tipo, tu não ter o final do ano sem competição não é meio falho, não, mano. Será que não tinha que ter três campos internacionais, mano? Aí joga o MSI mais cedo, né? Uhum. Sei lá, não sei. Aí você contrata o cara pra ele jogar o campeonato. O campeonato acabou, acabou, filho. Mas, mesmo assim, não ia mudar nada. Porque se o time é ruim, ele não vai pra campeonato de fora e vai ficar de férias mesmo. Não? Como é que é? Isso não muda pros times que são ruins, porque eles não vão pros campeonatos de fora. Eles vão ficar de feira cedo. Sim, não tem outros campeonatos, né? Mas com três split, eles... Pensa, vamos supor que agora vai ter... Imagina o mundo onde eles vão pro mundial agora. E aí volta, e aí vamos supor... O mundial é que mês? Mês nove? Mês dez? É, por aí. Uhum. Ah, não dá tempo de ter outro split, amor. Não dá tempo. Só se esse split fosse menor. Tá ligado? E aí, sei lá, o mundial é mês oito, né? Agora. E aí faz outro split, mês nove, dez e onze. Pronto. Aí fica o ano inteiro jogando. É... Sei lá. Mas não é tudo o contrato que recebe, não. O foda é que, tipo, você faz bootcamp no... No logo, ou eles vão fazer um bootcamp, vamos supor que seja daqui a pouco. Claro, o ano vai mudar, o meta vai mudar demais, velho. O jogo muda, né? Outro jogo. E aí tudo que tu aprendeu, é meio que perde, né? Isso que é foda, mano. Acho que é meio que uma sinergia do time, pá. Os jogadores não ficariam muito cansados? Cansado de jogar Legends, mano. Cansado de um trabalhador brasileiro, mano. De acordar cinco da manhã e pegar dois busão, mano. Para, mano. Caralho, mano. Não, acho que vai ficar cansado, tá ligado? Pô, vai ter um meizinho de feras, mano. Eu acho que os de CS eles ficam mais... Não, não é lacrar, mas é verdade. Tipo assim... Porra, viado. As férias do LoL, se você comparar até com os esportes normais, é muito maior. Muito maior, mano, não? Tu não vê jogador de futebol ficando... Que mês que nós tá? De julho até janeiro de folga. Porra, essa metade do ano de folga, mano? É, muita coisa, mano. Tempo de folga. Ninguém fica tão de folga assim, mano. Tipo, os de CS tem campeonato toda hora, mano. Esses caras cansam, porque eles viajam de um lugar pro outro toda hora. Então, é, é, é. Nossa, mano. Os de CS eu entendo, mano. Não, o Ney é porque o Ney... Ney tá sempre quebrado, mano. Ele cava essa férias, né? Diferente. Mas tipo futebol mesmo, não tem? Pô, aí joga Brasileirão. Aí, porra, Copa do Brasil. Aí, sei o quê. Vai tomar no cu. E não para, mano. Pro LOL, não. Joga o primeiro split, joga o segundo split e acabou. Tá de fera, hein, mano. Foi o que você quiser. Volta só pro primeiro split ano que vem. É férias, mano. Aí você brilhar uma férias, de certa forma. Acho que o ano que vem isso vai mudar. Porque vão ser três splits, né? Vão ter mais campos. Na LEC mesmo, três splits. Teicas cobrou o Lupão. É três splits na LEC. G2 perdeu, né? Falaram. Ó, não vi. É MD5? Acho que é, né? Split-offzinho da LEC. Uhum. Mano, verdade. Os atletas têm Olimpíadas. Tem muita coisa. É. Tem muita coisa. Mas aí, mas o que ajuda o foda do LOL é que é fechado, né? Tipo assim, só pode jogar os campeonatos da Riot. Pensa se fosse aberto tipo CS. E assim ia ter campeonato pra caralho, não? Aí ia cansar. O ano inteiro. Campeonato. É. Tipo, acabou esse daqui agora, a Loz já vai jogando um campeonato daqui um mês. É, é, é. Tá ligado? Lá no México, sei lá. É, 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 é. Pô, seria da hora esse sistema, não seria? Ah, eu acho que ia ser mais legal do que isso aí de agora, mano. Uhum. Mas a Riot não quer mudar. Ah, eles gostam de ter o jogo mais fechado neles, né? Mas eu acho que isso, isso, tipo, limita não o tipo LCS. Acho que tá acabando. Qual é disso também, não? Pô, é o que eu sempre falo, mano. Imagina se os campeonatos fossem abertos, aí tipo, essa Loz que perdeu agora, daqui um mês eles vão enfrentar uma Cloud9 num outro campeonato. Deus me livre, né? Então, uma NRG. Mas seria, tipo, mais rádio pra assistir. Alô? Cancela isso aí, pô. Não, não precisa ser a Loz, pode ser a Ben, tá ligado? Sei lá. Tá maluco, acabamos de ganhar da Kabum, mano. Tá doido? E foi muito difícil, mano. Cancela. Eu não sei se é a Loz, pode ser outro time também. Imagina uma Cade chegue e, tipo assim, vai jogar um campeonatinho contra uma TSM. Isso. Contra uma FlyQuest. É. Mas que a Riot nunca vai viver, não. E vai ter isso, vai ter. Mas vai ter isso, né? Ano que vem vai ter isso. Vai, vai. Vai e tem um mundo aonde... O time... Os dois times que vão pra final da Conferência Sul, eles... Eles vão jogar lá com os times de cima, né? Da Conferência Norte. E tem um mundo aonde o time brasileiro... Se for um time brasileiro e um time do LLA, que vai ter aqui... Tem chance do time brasileiro não ir nem pro MSI nem pro Mundial, eu acho. Não, isso aí é pegado, velho. É Disney. É Disney, mas... Aí eu tô ferrado, viu? Não. Mas daí você vai ter que... Você vai ter que fazer vídeo dos caras, ó. Vou ter que fazer vídeo do LLA. É. É. Puta merda. Cara... Sei lá. Na teoria, pô, a gente vai ter seis excelentes times, não seletos, né? Pra um time do LLA ganha essa. É, sete. Mano, se um time do LLA conseguir ganhar uma Conferência Sul, vai tomar no cu, mano. Ele existe. Ah, claro. E vai ser um time forte, José Deodo... Mas, tipo, vai ser difícil pra eles, porque eles vão estar longe de casa, né, pá? Mas como assim? Ah, porque, querendo ou não, jogadores de LLA hoje, eles estão acostumados a jogar na sua região, né? Estão perto de tudo ali, aqui. Eles vão ter uma outra cultura, eles vão ter que se adaptar. Eles vão sofrer, mano, no início. Será, mano? Ah, não é só sobre LLA, né, mano? Tem muita coisa rotina do Brasil. Mas é diferente tu pegar um cara do México e botar pra morar aqui do que tu pegar um cara da Coreia, não? Um cara do México. Não acho que vai sentir tanto, mano. Vai? Na teoria, não. Eu não sei como é que é a rotina dos caras, né, mano? Mas na teoria, é. Não tanto, mas sente um pouco. Será? Sente. Os caras acham que é só chegar e jogar LOL. Tem que ter cabeça, mano. Mental, muita coisa. Será? Acho que sim, né? Eles não vão ganhar, não, mano. Eles não vão ganhar, não. Quer dizer, vem Timão Latino aí, mano. Vem Timão. Com muitos dólares. Vem Timão aí. Estão achando que os caras são pedreiros? Vai dar merda, mano. Mas o Timão mesmo deve ir pra NA, né? O mais forte. Mas eu acho que eles tem talento suficiente pra ter dois Timão, eu acho, não? Aham. Não, tem, tem. Eu acho que tem, mano. Vai ter o Lava. Se pá, o Lava joga. Meu Bootcamp. Ah, mano. A barrinha não subiu, né? Cara, eu vou ver com o Caviel se eu posso ir de carona nesse Bootcamp da Lousa aí, mano. Vou chocar o mundo, mano. Perfeito. Vou roubar a vaga do TT na Europa mesmo, cara. Que se foda, mano. Vou garfar, filho. Vou garfar a vaga dele lá mesmo, mano. Não é nem aí. Bootcamp no Woods. Cara, mas é pegado, né? Porque tipo, eles vão fazer Bootcamp, eles não vão conseguir treino, mano. Não? Os caras vão olhar. CBLOL, décimo lugar. Último time. É. Como que você vai treinar com essa porra, mano? Eles não vão querer mesmo, não. Ah, você acha um time, um time tier 2, não? Do Eu Master. Ah, esse time é cascudo? Não é bagunça, eu acho. É, são bons times. Nossa, pior que vai rolar um gapzão se ele treinar com esse time, hein? O TT tem esse network de tipo assim, mano? Ele chega na Europa e fala, mano, ó, quero treino com o Mad Lions, quero o G2 amanhã. Tem esse network ou não? É pra ter, não? Era pra ter, mas eu não sei se os caras vão querer, né, velho? Como assim? Ah, pô, o cara tá em último, né, mano? Pô, mas ele é o TT, mano. É. TT para a Europa hoje, mano. Pelo nome, pelo nome ele talvez consiga, assim. Então, pela influência dele, deve conhecer alguém, não? O problema é que os caras vão jogar um treino e nem vão querer jogar ele de novo, talvez. Não tem um brasileiro na G2? Um coach, um analista? Ah, é, tem, 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 tem. Então. Então. Ele pode ajudar a Luz mesmo. Os caras na Europa preferem esquimar com o GM da SoloQ do que com o CBLOL? E da onde você tira essa info? Os caras tão tirando, pô. Cara, eu tenho contato com o Hans, mano. Sério mesmo, se eu tivesse jogando ainda profissionalmente, eu acho que eu conseguiria marcar um screen KG2 no possível bootcamp. Se não, sem arrasto. Não tô zoando. Não tô arrastando. Sem ter contato, fala. É, bem conversado eu acho que dá. Não, um bloquinho dá, mano. Um bloquinho marca. Pelo menos um, né? Um bloquinho joga. E vai que você joga muito. Não, não é nem esse o ponto. É difícil, o cara joga bem melhor. Mas, tipo, eu consigo criar a situação, entendeu? Aí vai depender da gente sustentar o treino. Se a gente faz um treino bom, os caras mantêm. Se a gente é estompado, os caras não vão querer treinar mais. Dá pra entender a trilha agora. É, num rende, né? Víctor, tá lá? Depois da última performance da Loud, mano, contra a Marines, eu tô meio assim, velho. Já não, você já, você tá... Pô, sei lá, acho que a gente não ganha de ninguém, mano. Você tá, como que é a palavra, mano? Pô, eu não sei. Eu acho que você tá sem esperança, não? Tipo, você não... Você tá frio, eu acho, não? Eu já não espero muita coisa, né, velho? Você tá frio, Zéu? É, ó. Igual, eu era um dos que falava, ah, a gente vai enfrentar os times da LCS, os caras são ruins que nem nós. É. Não é, né? Pior que a LCS tá até melhor que a Alec, um pouquinho, tá? Pô, os caras, tá, eles eliminaram a Fenelic no último campeonato. E, pô, a Team Liquid deu o jogo contra a T1, mano. Mas da onde que a LCS tá ficando boa? Os caras são só bons mesmo, velho. São bons, velho. Não era pra ser tão bom assim, não? Ah, não era, mano. Pô, tipo, qual que é o nosso melhor time hoje? A Cade? A Cade, né? Calma. Pra quê? Pra quê? Pra jogar lá fora? É. Tem, tem que ser bem, não? Pela experiência, pela vivência, pelo tempo. Certo. Pelo mental, hoje, tradicionais. Tem que ser tradicionais. Uma MD5, PEN e uma Cloud9, por exemplo. Ah, para, Zinho. Para, pô, para. Você tá confundindo, pô. Mas então, mas a gente vai ter que enfrentar esses caras ano que vem. A gente vai enfrentar. Mas... Mas você acha que nós vai ganhar? Pô, será que ele vai tomar um 3-0? É. É. 3-1, mas é muito difícil, pô. É outro jogo, viado. Esses caras tem nível para jogar com T1, com G2. Com ele, com... Com Billy Billy. Ué, é verdade, não? É. Então... É, tudo é realidade, eu acho. Mas ano que vem vai ser legal porque a gente vai poder ver esses embates contra LCS, mano. O Square Cat narra pra carai também, né? Tá doido, né? Puta merda. Já viu os caras narrando? Mas eu não preciso esbarrar sem querer no Hans, não, mano. Eu mando uma mensagem pra ele e ele me responde. Não tem... O que que você falou, Zinho? Flower. Ah, Capitão Flower? É, Capitão Flower. O cara é bravo. O cara é bravo. Ele narra LCS, é? É, nu. Narra pra carai. O Bivoi tá no LCS, né? O time dele é bom lá. Eu tô vendo aqui o playoffzinho da LCS. Não sei se é playoff isso aqui. O Bivoi tá bem na LCS hoje? É respeitado lá? Não. Eles não ganharam nenhuma série, velho. Credo? É. Nada aí é pegado. É equivalente a uma Liberty hoje. É. Norte-americano. Tipo, ele tá bem em alguns games. Ele é tipo um refém. Ele é tipo um pitol, assim. O Bivoi até. Será que ele recebe bem mais do que aqui? Ou nem tanto? É dólares, né, velho? Mas aqui ele recebe em dólares também. Ah, com certeza recebe bem mais. Pô, não sei quanto que é o salário base lá da LCS, mas deve ser bem alto, cara. Uns 20k doll, será? Será? Base? É... Não, base eu não sei, mas o Bivoi... Ah, não tem noção, mano. Ah, o base deve ser uns 10k doll, não. Nem fudendo, mano. Na LCS? Será? 10k doll, mano. É porque pra gente é muito, mano. Mas pra eles não é tanto, assim. Será? Vamos ver. Pô, velho. LCS os cara pagam bem, velho. Tipo, o cara que entrou... Tem pouco... É porque não tem muito jogador novo na LCS também, mas é antigo, né? Mano, ó... Caralho, viado. Que porra é essa? Ó, eu peguei uma estatística aqui, né? Mas é a média, é a média. A média... Chuta! A média por mês. De um jogador da LCS? É, é a média. Tem quem ganha mais, tem quem ganha menos. Chuta aí quantos k doll é. Puta merda, velho. 25k? Você acertou, é 26k. Sério? 26 mil dólares. A média entre um jogador bom e um jogador que começou agora, né? É. É. Cacete, velho. Essa é a média. Cara, é bastante, hein, mano? Que porra é essa, mano? É, um jogador da LCS. Por mês, por mês. 25 mil por mês. Nossa, sim, mano. Dólares! Ai, ai. Ô, é bom, tem que ser... Tá vendo, guys? Investe nesse legend. Esse é um salário do ano que vem de um team? De um Hobbs, de um Titã, de um RedBert, de um ProDelta. Esses caras vão pra lá, mano. Não tem nem como competir. Não tem como competir, mano. Não tem como competir, não, mano. Investir no Ledges vale a pena, mano. Ó, no Valorant, o salário mínimo de um jogador é 20 mil dólares. E isso é fixado por regra da Riot. Caralho, mano. Tá fácil, hein? Caramba, um atleta tem que receber 20 mil dólares. Sim, são 320 mil dólares por ano. Perfeito, velho. Na média. Caralho, é muito dinheiro, velho. É o que você falou. Mas pros caras é muito? É, né, mano? 300 mil dólares é muito dinheiro, mano. É pros caras, né? Cara, é muito porque, tipo, as coisas lá não são... Eu não sei como é que funciona muito economia, mas não é tão caro as coisas, tá ligado? Ah, mas é muito, mano. Ah, é uma grana muito boa, velho, pra eles. Pra gente é surreal, né? Mas pra eles é muito boa, velho. Eles ficam em LA e esse custo de vida em LA é, tipo, top. Top. MarketNet em LA é o quê? É, vai ver. De 5 a 10 mil dólares, MarketNet em LA. Nossa senhora. Eu não sei. Cara, se foi isso, é doideira, mano. Deve ser, cara. Outra realidade, mano. Outra realidade. 25 mil em LA e tu tá mal. Tá duro. A galera tá até, pô, quer piques. É, você tá doido. Tu tá mal hoje em LA. Caralho, velho. São muitos dólares, mano. E um blaber, né? Nossa senhora. Blaber é um 50k. Blaber é amigão do Bob, mano. O Bob tem esse contato com os jogadores da Claudinária. Ele jogou com o blaber, né? Posição entre as cidades com maior custo de vida nos Estados Unidos. Custo de vida padrão para uma única pessoa nos Estados Unidos é de 2.800 dólares. Enquanto na cidade de LA, esse valor salta pra 3.600. pegar, né? Mas é a cidade, ô, Zé, mano. Não, tipo, mas é muita grana, né, velho? Caralho. Ué, é muito dinheiro, mano. Você tem esse... Pagar 3 mil no aluguel, você tem coragem? Ah, eu já paguei já quando morava em São Paulo. Sério? Quanto você pagava? Eu pagava acho que 2.700, eu acho. Mas aí você tava no time, pá, né? É. Você dividia ou não? Morava sozinho? Sozinho. Só eu e Deus. Nossa Senhora. É porque não tinha outro barato também. Não tem o que fazer, né? Mansão. Caralho. É, não tinha. É porque, tipo assim, por exemplo, o escritório do time fica em certa região. Então tem que pegar na região, porque São Paulo é muito grande. Você não pode pegar na casa do caralho, tá ligado? Se eu fosse pegar no mais barato, às vezes nem ia valer a pena. Porque só de... De Uber, pá, né? É. É forte, né? Ia ter que acordar 4 horas pra pegar o metrô, pô, pra tá no bagulho. Não. 3 mil em SPs, tá duro, mano. Tá duro, mano. Tá duro, tá duzentos, tá duro. 3 mil em SPs, tá duro, mano. Infelizmente, tá duro, mano. O cara é cruel, velho. Não tem o que fazer, mano. É só a realidade no Brasil, mano. Guys, a barrinha do bootcamp tá indo, mano. Mas ela tá com 7, 8 mil ainda. Vou pra onde? Não tem pra onde eu ir com esse dinheiro, cara. Tem bootcamp com esse dinheiro, mano. Não viaja nem dentro do Brasil. É. Mas bootcamp pra onde, cara? Mostrar? Ela tá na outra bagulho, velho. Ela não tá aqui. Ela tá na outra... Na outra cena, mano. Desistiu da bar, mano. Não desistiram, não. Quem desistiu não foram eles, mano. Eles só querem saber de segundinha aqui, né? Pedem sexta gamer. Tu viu o bagulho do Nemo Di ou eu... Não, eu vi por alto, assim. O cara foi preso, é isso? Ele foi preso, mas do bagulho do Pix dele. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Ele... Sabe o bagulho que teve lá no Rio Grande do Sul? Que alagou, não sei o quê. Aham. Ele fez um Pix postando... Mostrando que ele mandou um milhão pra causa, pra ajudar o Rio Grande do Sul. Um milhão de reais. E aí ele falou, essa é a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E depois, investigando ele, descobriram que o Pix era de cem reais. Porra, o que é isso? Pô, sacanagem, velho. Pô, que sacana, velho. Quer dizer, o que você tá rindo, velho? O bagulho é sério, velho. É sacana, sacana, sacana. Cara, caralho, tem que ser muito vagabundo pra fazer isso. Tem que ser, velho, tem que ser, velho. Era cem mil? Ele mandou cem mil? E fingiu que era um milhão? Eu acho que não era cem mil, mano. Eu acho que era cem real. Que foi parcelado, mano. Ele mandou cem reais, mano. Cara, como que alguém tem coragem pra fazer isso? Ah, isso é realmente muito paia, velho. Cara, eu não sei. É porque hoje em dia é tudo pelos likes, mano. O povo nem pensa mais, mano. Ninguém pensa mais, mano. Tudo é likes, likes. A cabeça dos caras tá em outro mundo. 100 parcelado em 10 mil vezes. Se ele mandasse 100 mil, seria... Mano, ia ser estúpido igual, eu acho, mano. Ah, ia ser pior. É minha alma, é mentira. Ele tá usando uma tragédia pra... O que que ele fez? Ele usou aquele bagulho inspecionar elemento que você consegue mudar? Ah, se pá, velho. Sei lá. Ele editou já. E, tipo, ele faz isso como se a polícia civil os cara não fosse nem ligar, né? O cara tá doando um milhão. Mas ele foi preso por outra coisa, sabia? Nem polícia, eu acho. Mas é porque eles começam a investigar, né? Porque, tipo, como é que você tem essa grana, mas sei lá, não declara essa porra aí, né? Aham. Deve ser algo assim. Caralho, mano. Porra, viado. Mano, é um nego de molde, mano. Tão me chamando de nego solúteos, velho. Que isso, pô. Doaram oito mil na barrinha pra bater oitenta reais, velho. Doados. Ah. Mas doem mais pro bootcamp, mano. Doem mais pro bootcamp do vovô, mano. Vai sair um dia. Ai, cara. Ô, mãe, doido é os caras que ficam perguntando por que que tem duas canas do mesmo cara, né, velho? Como assim? É. Cliparam aqui, os caras tão perguntando por que que tem dois. Dois caras iguais. Você gostou do... Eu gostei do Double Zemo. É. Tá bom. Amanhã eu vou deixar Triple Zemo, por favor. Não, eu doideira, velho. É Runan? Tá doido. Ah, só que daí não tem espaço pra eu botar o tocão. Ô, a gente achou o Senac Nature. Você viu aquele dia que você tava na live? Cara, eu não vi não, mas falaram que achou mesmo. Pô, que doido, mano. Não tem foto, tem que... Pô, que doido, mano. Tem que upar sua foto. Como é que será isso? É porque, pô, eu tô lá, mano. Que isso, pô. Como assim você tá lá? Ah, mano, sei lá. Pensei que era só, tipo, um cara muito famoso, tá ligado? Isso é você. Isso é realidade, irmão. Isso é referência do que você faz. Não, calma aí. Calma aí. Não confunde. Tão falando de quem? Tão falando de quem? Ah, sei lá. Do C. Do Baiano. Para, velho. Um Revolta. Para. Mas qualquer pessoa hoje no Brasil quer ver uma solo kill de um profissional, eles vão buscar o canal de quem? TV Zen. Então pronto. Então pronto, mano. É referência, mano. Brabo. Pô, teve Olimpíada hoje, né? Nem vi. Teve mesmo. Acho que rolou o Basquete Brasil. Ganhamos? Acho que não. Perdemos contra a França. Deixa eu ver. Galera, estarei na final do CBLOL em Belo Horizonte. E aí o TV Azul. Eita. Não ganhamos nenhuma medalha? Mas tá no começo ainda, não, das modalidades? Ou já tá dando medalha? Já tá dando medalha? Não, é doideira. Eliminado. Já mal começou. Embaniama? Embaniama é o Alien. É do... Na França. Ah. Perdemos no vôlei, no basquete, na natação, no boxe. É. Que isso, velho? Tudo? Ah, não, mano. Isso parece bom, hein? Ultimamente estamos ganhando em nada, hein? Não, no futebol nem tá, eu acho, não. A seleção nem classificou. E surf? Não tem? Medina? Cadê essa galera, mano? É, é, é. Deve rolar depois. Porque no fute nem classificou, né? Qual que é o forte do Brasil nessas Olimpíadas? É ginástica, não é? Ginástica é. Ginástica é. É, ginástica é. É, acho que o forte é ginástica, eu acho. Tem skate também, acho que a gente é bonzinho no skate. Eles estão no Taiti? Não tem onda, né, mano? Na França, pra surfar, pô? Não tem. Que isso, ó, cara. Não tem praia, né? Em Paris. Eu nas Olimpíadas. Ou seja, arruma coisa assim das Olimpíadas pra nós ver, mano. Pô, seria insano, hein? Vou tentar, vou tentar. O Brasil já ficou em primeiro no quadro de medalhas da Olimpíada? Fodendo, né? É só Estados Unidos existir, né, não? Medalha de ouro? É, mas no quadro de medalhas, quando acaba, tudo soma, né? Ah, tá, eu não sei. Ah, deve ter ficado em algumas vezes, mas não muito, né? A gente não é uma referência no esporte, eu acho. Doideira. Foi muito feio o kit que deram pros atletas? Como assim kit? Ah, é mesmo, tem essa... Ó, que comentário destacado. Ah, o uniforme? Por quê? Feio? O cara de demanda aí, deixa eu ver essa porra. Uniforme é feio. Eu achei que ia ver esse uniforme. É feio, né? Cara, é estranho, mano. Tipo, eles estavam comparando o uniforme do Brasil, nas Olimpíadas, com o uniforme de uns caras lá de fora, tá ligado? Asiático, nu. Tem gap até nisso. Nus. Nossos atletas treinam em terreno baldio? Mas por quê? Quem que é? Qual empresa é responsável por esses materiais? É Nike? Essas porradinas? Ô, eu não sei quem que fez, mano. Eu não sei quem que fez, mano. Iachuelo? Ah, daí é maluco. Doideira, hein? Que isso? É porque essas marcas de Nike, assim, é tudo marca de fora, né? Porque quem faz é marca brasileira, não sei como é que é. Cadê? Alguém me manda aí o link pra ver essa porra, mano. Tá tão feio assim, meu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero ver os trajes dos atletas olímpicos brasileiros, galera. A galera tá falando que tá bem esculachado, mano. Aqui, ó. Eu achei um link que tem... Acaba precisando de um buraco, não. Ah, eu vou te mandar aí, depois você vê. Hoje é sábado. Salve, Unitrick. Vou, vou fazer live mais tarde. Cadê? Manda aí, Dan. Manda aí no Discord. Parece que tão indo pra missa. Olha aí as comparações. Francês. Caralho! É, o asiático. Ué, essa aqui tá beca também, hein, mano? Aham. Eba! Salve! Haiti... Canadá... Cadê o canarim? Caralho! É... Marrento é esse, hein, mano? Doido, né? Não, do Brasil. Não, do Brasil. Que isso, velho? Nossa, o cara tá de chinelo. Ah, não, não. Para, para, para. Pô, loucura, velho. Não, para, 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 para. Que isso, mano? Você viu a diferença, mano? Tá bizarro, mano. Ah, mas parece que isso é de propósito, não. Chinelo, uniforme, mano. Parece que eles tão saindo pra uma igreja, sei lá. Um lugar assim. Pô, que paia, mano. O chinelo faz parte, ó. Acho que tá todo mundo comendo chinelo, porra. Sim, sim. Acho que faz parte do look. O povo do Canadá tá sinistro, mano. Mas que coisa disso, viado? Comitê Olímpico? Pô, os caras devem... Caralho, mano. Os caras devem debochar um monte de nós, não. Pô, tá paia, mano. Tá tudo paia, velho. Mas foi real a Riachuelo que fez? Riachuelo estava excluindo os comentários, estavam falando mal, não. Tá nojento isso, mano. É estranho, mano. Nossa, mas tipo, qual que é a ideia por trás dessa porra, mano? Isso aqui é nosso estilo? Nosso estilo é esse. Não. Nossa, os caras é mó da hora, é mó beca, porra. Não sei o quê. É mó marra, mano. Nossa, parece que pegou no desconto, porra. A foto também no lugar ali não ajudou muito, né, velho? Acho que se tivesse um lugar mais... Pelo menos uma bandeira do Brasil, pra talvez chamasse o povo de atenção. Cara, eu olhei, eu nem... Tipo assim, você não olha e vê, caralho, o Brasil, tá ligado? É essa. Vou mostrar de novo? Ah, vou fechei, mano. Tá muito feio. Não quero ver isso aqui de novo não, mano. Olha isso aqui, cara. Que que é isso, mano? Olha essa porra, Zeno. Isso aqui nem pagando, mano. Põe, é uma blusa jeans, mano. Vai tomar no cu, mano. O cara prestar em trabalhar, sei lá. Blusa jeans, mano. Trabalhar às 6 horas da manhã. Não, isso é humilhante, mano. Os atletas, mano. Não vou ver vídeo, mano. O do Canadá tá muito doido, velho. Parece de 1980 mesmo esse uniforme. É. Pior que eles estão indo trabalhar mesmo. Faz sentido, velho. Teve um atleta que postou reclamando e deu treta? Ixi. Mas que que tu faz, mano? Tipo, ele é obrigado a usar, não? Cara, eu acho que deve ser, mano. Eu já vi as outras já. Todas... Pô, todas as que estão nesse site aí tá melhor que a do Brasil, pô. Sim, sim. Mas pior é impossível. Teve atleta que teve que comprar o próprio equipamento. Ah, mano. Aí não, mano. O Brasil é várzea mesmo, hein, mano. Pô, Adam. Achuelo falou que eles demoraram dois anos pra chegar nessa bomba. Cara, eu acho que esse é o tipo de trabalho que tipo assim... O cara que fez, ele queria inovar, né, mano? É. Tipo, ao invés dele só fazer o arroz com feijão, que não é tão difícil, mano. Ele quis inovar. A calça dá uma estilizada com alguma coisa... Com as cores do Brasil, né, velho? Ó. Nossa senhora. Olha essa. Eua. Tá chique, mano. Ó, tá foda, mano. França. Ó a França, né? Nossa. Essa blusadinha não dá pra tancar, mano. Não, essa não dá. Esse casaquinho até eu tanco um pouco, mano. Esse casaco aqui agora... A jeans é maluquice, pô. Ô, esse aqui tá da hora, viado. Tá, mano. Tá muito doido. E ó. E ó. Ué. Cadê essa? A roupa é as duas? É a jeans e aquela outra? A outra tava na moral até, mano. É, a primeira foi um uniforme padrão. Não sei muito. Mas é lógico que não expressa muito o Brasil, né? Quem que escolhe a Riachuelo? Da onde que saiu essa Riachuelo, mano? Eu também não sei, velho. Faz algo, Zinho! Ferrou. Ah, é pra pod. A primeira é só pra desfile? Ah, mas mesmo assim, velho. Procura a mala em que foi entregue no uniforme? Para, mano. Foi numa sacolinha plástica, pelo jeito. Foi uma mochila comum? Ah, para, mano. Cochilinha preta com a bandeira do Brasil. Cochilinha preta com a bandeira do Brasil. Mas por que que tem que ser assim, mano? É, eu acho que tem marcas brasileiras com capacidade de fazer um trabalho bom nisso, tá ligado? De entregar um material bom, não sei o que. Porque... O Riachuelo se queimou, né? Assim, mano. É, foda, mano. Eu acho que poderia também ter uma opinião popular, mano. Talvez eles fazem alguns modelos, né? E coloca para o público votar, mano. Cara, eles poderiam colocar para os atletas votar, não? É, os atletas, é. Eles que vão usar essa porra, mano. Verdade. Eles iam fazer alguns... Alguns modelos e... Mostrar para o... Eu não sei se tem que ser surpresa, né? Os atletas brasileiros hoje em Paris têm vergonha de sair nas ruas com esses trajes? Ou não está nesse nível? Ou não está nesse nível? Porra, mano, está estranho, velho. Está estranho. Só usa na abertura e encerramento? Ah, mas mesmo assim, né, mano? Pô, a gente tem que aparecer bonito, é, velho. No pódio de medalha. Botafogo cruzeiro. Cruzeiro hoje. O atleta treinou a vida toda para ir para a Olimpíadas. Ele sonhou aquilo desde pequeno, né, mano? Pô, deve ser, mano. Deve ser um treino intenso, né? Não, a verdade é essa. Eu não acho que os atletas estão ligando muito mesmo, não. Mas, tipo assim, é... É, faltou um capricho, né, mano? Faltou um pouco de capricho, eu acho, tá ligado? Faltou, sim, faltou. Música do New Crias. Música do New Crias é essa aqui. Legal, mano. E a... Eu vi um pouco da abertura, que os caras estavam no navio, né, mano? Não bora. A abertura da Olimpíada, os caras no navio, mano. Teve gente que caiu no navio, não teve? Ou eu estou louco? Porra, aí eu não vi. Caiu. Papo reto, mano. Ah, lembra. Não caiu? Melhor vestimenta foi em Mongólia. Os Estados Unidos ficou legal também, da França ficou legal também, mano. É, Mongólia ficou cabuloso mesmo. Os Estados Unidos representam bastante eles, as escolas e pá. Quanto tempo dura o Olimpíadas? Um mês? Mais, né? Mais, mais. Dezoito dias só, mano? Que isso, pô. Eu acho que é tipo um... Só isso? É. Acho que é tipo uma correria, né? Tipo, vai vários jogos, várias coisas acontecendo. Será que as marcas que fazem os outros países são marcas de luxo, mano? Nem fudendo, né? Ah, é Nike, né? Tipo, as melhores marcas. Mas não é de luxo, pô. Deixa eu ver. Marcas brasileiras, vamos ver. De roupa. A Suzinha tá chapando. Louis Vuitton, Pogut, Balenciaga, essas... Ralph Lauren. Acho que não é esse nível, não, mano. Vocês tão chapando, né? Não é esse nível, mano. Pô, tem umas aqui, mas eu nunca ouvi falar, imagina. A dos Estados Unidos é Ralph Lauren? E o do Brasil é Riachuelo? Ah, meu Deus, mano. Pegado, mano. Pegado, mano. Da França é Lecoque. Pegado. Esse eu nunca vi, não. Qual o problema com a Riachuelo? Ué, olha lá os uniformes e me diz, pô. A gente fala, né? É. Olha lá, pô, os uniformes. O problema não é a Riachuelo, é o trabalho que eles fizeram, mano. Tá porco, tá muito feio aquilo ali, mano. Tá triste. O Brasil indo de respeito ia ser melhor, pô. Pô, de respeito ia fazer um trabalho sinistro, hein? É uma onça atrás ou é um... É uma onça atrás? Eu acho que é onça. Onça pintada, né? Cara, sei lá. Pior que dá pra fazer tanto uniforme da hora, né? Tem tantas cores nessa bandeira. Dá pra ser bem criativo, mano. Dá pra fazer um bagulho foda, mano. Dá pra fazer um estilo, né, mano? Um uniforme estiloso. Não dá pra fazer um bagulho foda, mano. Nossa, o cara faz essa porra, hein? Tucano, é verdade, mano. Onça desnutrida. Sábado Gamer? Cara, os jogos gamers são apenas sexta, mano. Essa sexta, infelizmente, não deu certo por problemas técnicos mesmo, né? O uniforme da luz é bonito, mano. Não é feio? Eu não acho feio. Prefiro usar o uniforme da luz do que essa porra aí da Olimpíadas, pô. É manto, mano. Da luz é manto. É um básico que funciona, tá ligado? Holográfico. É um básico que funciona muito, mano. É um básico que funciona bem. É bonito, mano. Da luz é muito bonito, mano. Da luz é muito bonito, mano. Muito lindo, mano. É um dos básicos que você viu lá, mano. Sim, sim. Por que eu torço, não? Isso não dura um ano lavando na máquina? Não, ué. Não sei. Só não lavar na máquina, pô. É só não lavar, filho. É. Você não vai sujar a blusa tanto. Vai dar uma suadinha com ela ali. Passa um sabão. Torce ela e pronto. Põe no varal. Nego Disney? Não, próxima sexta vai ter chained, mano. Sem falta. Mas tá bom. Tem umas blusas que tem que lavar na mão, mano. Não tem jeito. Camisa de time não é feita pra lavar na maca. É. Sai, né? Os negócios colados. Sai, sai. Eu tenho uma camisa de time só, você acredita? Que time? Quem que você acha que é? Não é da Lodge. Eu posso te dar uma dica. Eu te dou uma dica. É meio antigo. Ah, peraí. Como é assim? É de LOL? É, de LOL. Eu só tenho uma. De um time. Eu sei, eu sei. Calma. Dá uma dica. Mas, ó. Once you play, God. Não, foi mal. Deixa eu ver. Ela tem um pouco de tempo. É um pouco antiga, assim. Mas não é tanto. Mas dá uma dica sobre o time. Pô, uma dica? É. Mas sem entregar muito. Sem entregar muito. É um time que passou grandes jogadores, mano. Tem? Não. Tá. Eu quero uma dica melhor. Essa dica tá a Disney, pô. Esse time já foi campeão? Você viu, LOL? Já foi. Já foi. Mesmo? Também não. Caralho, que porra é essa? Calma. Não falo. Vou descobrir essa porra. Caralho, que porra é essa, mano? Ó, teve tocão. Teve tocão? Teve. Red? Red. É mesmo? É. A da Red 2017, pô. Respeita. E de onde você tirou as camisas? É, eu gostava do time, né? Naquela época. Eu achei a camisa foda, mano. Aí eu comprei. Red Corinthians? É, não. Foi uma Red 2017, uniforme do BRTT. Sabe? Aquele que tinha uma... Aham. Do Respeita. Pô, da hora, hein? É, essa é da hora. TT, Yodão. Walkers. Saci. Hobbies. É. Napon. Napon. Teve um mundial, né? Acho que foi a MSI em 2017. MSI. É. Tinha o Diúde? Não tinha Diúde na Red? Tinha? Hum, Diúde não. Diúde mesmo. Eu não lembro quem que era o sup desse time aí. Cara... Quem que era o sup dessa porra, mano? É, é de 2017? Eu estou pensando que você poderia ser meu... Uau, uau, uau. Uau, uau. Você é um simp. Chabula, mano? Não. Não era não, velho. Era Diúde, mano. Acho que era o Diúde no primeiro split e no segundo eles colocaram um gringo. Caramba, era Diúde, velho. No segundo split foi o... Qual que era o nome dele? Eu joguei contra ele, mano. Qual que era o nome dele? O que era? Rooks? É, como você já sabe. Ah, o chat está falando ali. Olá, Slovenia. Olha a maravilha desse cara. Chave de Disney. Rooks? Chave de Disney. Austin. Como você está? Você é conhecido do Chabula? É isso que a gente vai ver quando ela amassar seu crânico. Vai chegar para 21. Conheço, não. Sei que as falam na transmissão, o seu sonho está realizado. Rondalus batendo o Nexo, eu não ouvi. Não ouvi. Não ouvi, mano. O Chaipão falou de você também. Nossa, teve Red Chico, né, mano? E eu lembro que foi hypado esse Red Chico. Ele parou o Brasil de algumas semanas. Mas não sei, ele não jogou, não sei porque ele não jogou. Pô, esse Chico eu achava ele muito louco, mano. O que aconteceu que ele não jogou? Sei lá, velho. Acho que ele chutou. Ele chegou antes do Split e quando o Split começou ele rodou, não? Eu lembro que ele fazia live até. Deu um golpe? Estava no hypezinho mesmo, Chico. Alguém que eu respeitava muito? Todos os atletas, mano. Respeito todos os atletas igualmente, mano. Pela identificação que eles colocam, pelo foco, não é fácil. E a Red que caiu? Tinha Lupão, não tinha? Chaser, Sky. Nossa. É. É porque o Chaser e o Sky não se davam bem, né? Cara, eu não sei. Essa Red era uma bagunça. O Sky era da SKT, né? Sim. É porque o Sky é coach deles, eu acho, não é? Da T1? É coach. Ok. Eu não vou desculpar. Eu segui ele no Instagram. Ele é tipo assim, ele é fechamento. Ele é família com os caras da T1. É, ele é fechamento. Ele é família. Ele é família. Ele nasceu lá, né, velho? Ele é família, mano. Que bizarro, mano. Ele é primo do Faker? Será? Será que o Faker, eu sinto que ele gosta de ter, tipo, os caras que ele já jogou perto, mano. Parece. Como assim? Tipo, acho que o Wolf é streamer, por exemplo, da T1. Eles dão uma atenção pros jogadores que já fizeram história com eles, mano. Ah, mas... É o Bang que eu não sei, mano. O Bang tá... Bang tá sumido, velho. Eu acho que não tem a ver com o Faker, tem? Ah, o Faker, ele é meio... Ah, tem um pouco, pô, eu acho. Ele é meio dono do time da T1, acho. Isso é cabide? Que que é um cabide? Pô, só tem... Só tem K-Pop, mano, essa porra. O que? Cabide é tipo um laranja? Não, mano. Eita. Cabide é tipo um nepotismo, só que sem ser da família? Como assim? Tipo assim... Por exemplo, eu vou colocar o C nesse cargo porque você é meu amigo, entendeu? Ah, tá. Ah, eu acho que eles gostam de ter pétano, os caras fizeram história pra pôr em cima. Mas eu acho que não é porque o Sami é, os caras tem história no time, pôr. É, não, não é só por causa do Faker, lógico. Mas tem outras coisas em volta. O cara foi campeão mundial com a T1, mano. Nossa, teve um outro também que jogou na T1, que tá no Japão. Tipo Kami e Pain, é... É tipo isso. O Kami é streamer da Pain hoje, ó. Sim, ó, acho que é. Eu joguei contra o Crown só, só no Kill, só, mano. Mas ele, quando ele tava no Brasil, era leiteiro. Era leiteiro. Foda, mano. O jogador lá, pá, e vira coach também, né? Os jogadores antigos aqui. Os caras não querem ser coach, não, mano. Acho que lá deve dar grana, né? Ah, deve dar, pô. Mas esses... Os caras da Coreia também, eles não são muito de conteúdo assim, né? Será que não? Acho que são um pouquinho, sim. Você acha? Tipo, fazer uma streamzinha... Acho que a realidade deles é outra também. Eles ganham bem, é demais lá, né, véi? Por exemplo, um Bang aposento, um Wolf aposento. Tipo, o próprio Sky. O cara tem muito conhecimento do jogo, né? Mas isso que é foda, porque o Sky veio pro Brasil e ele voltou pro... Pra T1 ainda, né, véi? O Fire Live. O que o Cagal falou naquele dia? Que tem bons atletas com muito conhecimento no Brasil, Que poderiam tá ajudando a... Evoluir a região, mas preferem a grana do entretenimento. Foi isso que ele falou, não foi? É, aí não tão errado, né, véi? Nem um pouco. Não, eu não. Eu não acho que eu tenho todo esse conhecimento, mano. Eu ganhei uma vez no ano perdido. Tipo assim, foda-se que legal. Agora tem vários... Pô, vários players aí com muito conhecimento que deveria tá, mano. Numa Loud, numa Cade... Numa Head... É, os caras pedem e devem pedir muita grana, né? Sei lá. Não, mas eu acho que não é nem sobre isso, acho que é mais sobre a... Isso pra personalidade, eu acho. Eu não acho que eu levo um jeito pra ser coach, não. Será mesmo, mano? Acho que, tipo assim, você não precisa ser o Head Coach, tá ligado? Você pode ser um assistente, um analista. Acho que o cara que tem muito conhecimento, ele pode ser um analista, um assistente. E o Head Coach eu acho que ele tem mais que guiar o time, assim, tá ligado? Pôr na mesma página. Ele tem que ser bom com pessoas, o Head Coach. Tem que entender do jogo também, mas... Tem que ter a frieza de virar pros atletas antes de um jogo importante e falar... Guys, show me dick today. É. Show me dick today. Mostrem quem vocês são. Ok. Só um dia em uma... Um... Um... Vou falar listente. É, tem o Sarkis mesmo, né? O Sarkis como assistente. Tá dando bom no tempo. Ah, é. Mas ele chegou, tipo assim, ele ficou absorvendo, eu acho, não? Do cheiro, e aí começou a ajudar, é. Tipo, ele... Aprendeu muito, né? Ele é assistente, mas não é o cara que você vai botar de Head Coach, não? Tipo, o John Ray. O John Ray na lousa, ele não é Head Coach, não? Tipo assim, na lousa ele tá como Head Coach, mas ele não era Head Coach na vida dele, não? Acho que ele sempre foi assistente, né? É, é. Agora ele assumiu esse papel principal. É, foi isso mesmo, porque tipo, na PEN ele era assistente. Aí ele saiu da PEN falando que ele queria ter um cargo principal, entendeu? Ser o Head Coach. Ser a referência, né? Obrigado, Boss Coach. Tu é top é a DC que já pisou no CBLOL. Atrás somente de Titã, Roach, Bivoy, Bolonhesa, TT, Garo, Netuno, Brance, Minerva. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou virar Coach Pads Mode, Zé. Como é que era o Pads? O Pads era doido, velho. Mas tipo, você acha ele um bom coach? Cara... Não é singelo até, não é tão ruim, não. Mas tipo, de entender do game? Não é singelo, é. Mas ele é C4, ele é explosivo. Mas tipo assim, os coaches que você já teve, os caras sabiam muito do jogo mesmo? A ponto de tipo... Só o Stardust, acho que sabia bastante. O resto, não sabia tanto. Mas você acha que precisa? Precisa de um assistente, talvez, né? Como assim? Um analista pra... Na época do Stardust era o jogo na época do Stardust. Uhum. Você prefere C4 ou Stardust hoje, Zé? Nossa, C4. É assim? Não tem nem... Calma, não tem nem conversa. Cara, é porque tipo assim... Eu não sei como é que é o trabalho, mas o que a gente vê nos vlogs... Pô, a gente vê o que é bizarro, velho. É esse nível de gap, mano? Porque o Stardust é um excelente coach também, mano. Eu tô louco. É porque você trabalhou com ele, então você pode falar melhor, mano. É, o seu a gente vê ele mais de fora, né, mano? É. Não sei como ele é no dia a dia, tá ligado? Mas o Stardust, ele tem muito conhecimento do jogo, então. Cara, ele... Ele tá na T1, né? Então, mas ele conseguia... Você conseguia ouvir e falar, mano, caramba, é isso? Tem que fazer isso e isso? Então, é que dos coaches que eu tive, é o que mais, assim... Ele, tipo, me passava a dar feedback de coisa errada que eu tava fazendo. É... Me mostrava coisas que eu poderia implementar, tá ligado? É porque eu acho que o Stardust, na hora que liga o vlog lá, ele tenta ser o mais... De boa possível, mas... Provavelmente, ele deve falar muito com os jogadores, pá. Tu acha que ele se faz no vlog? Como assim... Ah, eu acho que tem um personagem, parece um pouco. Sei lá, ele não gosta de falar muito, né? Com câmera, essas porra... Mas pra você que trabalhou com ele, era daquele jeito mesmo? Ele é, ele... Ele ficou de boa. Ah, que depende, é que quando eu tava com ele nessa, ganhava, pô. É porque ele ficou lá, mas deu umas tretas. Ele e o Lucy quente, treta quente, zéu. Treta quente, mano. Tá doido. O Lucy queria de um jeito, ele queria de outro, né? É, é, é. E aí, pô, é foda os caras se xingando em coreano e eu tipo... Caralho. Juro, zéu. Mano, os caras se xingando em coreano, viado. Mó quente, mano. Pior que é foda, como é que você discute? Porque o Lucy já ganhou aqui e ele tipo... O cara sabe como ganhar, né? É, só que o Tardust já foi pro final de um mundial. Tem noção disso, zéu? O cara já deu coach pro Guma, pro Faker e ele tava lá, mandando coach pra mim, pro Lucy, pro Ranger. Tipo assim, é foda. Você coloca no lugar dele, legal? É foda, é foda, é foda. Não dá pra... Tipo, hoje em dia ele já deve ter entendido, né? Como é que funciona, pá. Tipo, é foda, mano. Ué, como que o cara sai da... da... da T1 e vem pro Brasil, mano? Pô, isso também é um negócio que eu não entendo, né? Não entendo. Pegado, mano. Sil já superou o coach King e como? Cara, ele não é um... a Stardust não é uma farsa, mano. Dá pra ver como a Laude melhorou depois que ele entrou, mano. Principalmente... A responsabilidade que o Hobbs teve, tá ligado? O Hobbs era muito troll antes do Stardust entrar, mano. Ele já não faz tanta jogada de risco mais. Tanto que foi o que o Carvalho falou. A Laude que foi premissar era a melhor Laude que foi pra fora, tá ligado? O resultado não veio? Não veio. O campeonato era curto, perderam dois games e foram eliminados. Mas de nível do CBLOL, acho que eles estavam no ápice do split passado, mano. É. Mesmo com o Red Bert, eu senti pelo menos. Acho que o CBLOL foi o que eu senti. O Stardust deu um gás, trela. Porque foi o que eles falaram. A contratação do Red Bert e do Stardust não é nem pra ganhar o CBLOL. Porque eles conseguem ganhar já. É pra MSI e pra Mundial, mano. Tá ligado? Uhum. Deu certo no MSI e vamos ver agora, mano. Eles tão meio mal. Não sei se vocês vão conseguir ir pra esse Mundial. Opa, pior que essa loja tá muito mal, velho. Aí chegando os playoffs, o cara ganha. Se eles ganharem de novo, eles vão chocar o Brasil, tá? Eles vão calar a boca de novo, mano. Vão de novo. De novo, mano. Vai ter que engolir os caras, né? Vai. Vão ter que engolir os caras, mano. Porque isso rolou com o Apen no último split. Eles tavam muito mal na fase de pontos. Até nos últimos dias chegando pros playoffs. Você lembra? O Apen tava mal, velho. Só que aí chegou nos playoffs. Os caras ganharam. Chegaram na final 3x2. Tocão falou no podcast do Silvio que a Laude acabou. Pô, o Tocão, ele tem um hatezinho na Laude, né? Eu sinto. Eu sinto. Ele tem. Ele tem. É que eu acho que ele acha que os caras ganharam 4x. Não podem jogar assim, tá ligado? Acho que ele pensa assim. Mas eles ganham. Não é deles que eles ganham, pô. Porque o Tim ultrapassou ele? Será? Não tem nada a ver, mano. Será? Mas você já ultrapassou. O que que é mundo dele ganhar ou não, tia? O Laude já passou a NTG e se irritou ele? Não se tirou isso, cara. Pra ser um bom coach é só ter sido um jogador medíocre. Tipo o EZH1 que tá brilhando na BLG. Não, o EZH1 não era tão bom. Mas ele acabou de chegar esse cara aí. Não, EZH1. Essa BLG é montadinha, pô. Botar aí o Zemo lá de terno pra comandar essa porra. Ainda ganha essa LPL, pô. Só com o caderninho ali anotando. Ó, Elk, aqui é Zeri. Não sei o quê. A gente tá montado já, velho. Tenta só, tipo, apaziguar, né? Os caras tão brigando. Falando assim, não, galera, calma. É. Mãe, tu deveria investir nesse negócio de ser coach. Tu não tem essa paixão, não? Esse fogo, Zemo, de ser um treinador, mano? Imagina tu de terno, ser biologa. Tu gosta de assistir, mano. Tu só vai precisar assistir. Não, eu penso nisso. Eu penso nisso. Ah. Sim, sim. Mas eu preciso... Ter um... Um pouco de direcionamento, talvez, não? Como assim? Ah, tem que começar de baixo, né? Tipo, ser assistente. Tipo, ah, ver como é que os caras fazem. Como funciona. Por que tu não posta um free agent dizendo? Vai pra essa porra, mano? Um free agent? Ué? Caralho. Vou postar, vou postar. Tu vai mesmo? Tu nem vai, pô. Eu vou pensar nisso, eu vou pensar nisso. Mas, ser coach é foda também, né, mano? Ah, por que? Ah, tem que ser algo que você gosta de fazer. Se você não curte ser coach, acho que você não deveria nem considerar. Mas, ser algo que tu vê e fala, pô, eu iria me dar... Eu iria curtir. Uhum. Tá ligado? Fazer isso? Cara, vai foda, mano. Pega o smoke chin pra treinar. Não, tem que começar de algum lugar, né? Cara, o smoke chin é uma obra-prima minha. Você foi coach, né, por alguns dias, né? Por um mês, do smoke chin. E a evolução do time foi notória. Eu chamei a atenção de coaches internacionais com o smoke chin. Caramba. Eu também, né? Você me precisa de papel. Ô, Zé, eu não acreditando na FIC que eu acabei de me ensinar. Tô saindo. Tô saindo. Caramba. JSTV Prime seria a top quanta de hoje, top 10 do Brasil. Cara, é minha obra-prima, mano. Aquele time não era pra chegar tão longe quanto chegou, mano. Mas todo o macro que eu passei pra eles, toda a dedicação, todo o suor que eu coloquei dia após dia ali valeu a pena, mano. Você editava o draft também? É, é monotipo, né, Zé? Ah, mais bans, né? Mais bans, estratégia de jogo. Mas foi eu que virei, o time jogava de Calista e não sei o quê. Eu cheguei e virei e falei, vocês não vão jogar de Calista e Jean. Eu quero algum champion scale. Aham. Acho outro champion, o smoke. Ele veio com a zero. E aí começou tudo a magia, mano. É, isso foi um bom direcionamento que Calista e Jean faziam. É, é, e tinha a jogada clássica do time, que era com um dos dois, o mid e o top tinha TP. Hum. E o... o... o Luke era o nome dele, né? Eu acho. Tava puxando o bote, o Nagas dava a B e ia na side dele e matava o cara e os dois davam a TP no bala e faziam bala. Essa jogada era tipo assim... Ih... Tem que ter essa jogada. Não, ele só sabia fazer essa. Se não tinha TP, não dava pra jogar, não tinha que fazer nada. Rezava pros caras fazerem merda. Caraca. Pô, mano. Muita saudade do smoke team, mano. Esses foram longe, né? Será que vai ter cebolão no fim do ano, né? É, acho que vai, mano. A gente chegou num momento... A gente ficou top 6 do Brasil. Uhum. No período ali. Mas... É. Quem ganhou o gringolão... Cara, nem me lembro, mano. O gringolão começou a se despedaçar. Depois os gringos foram eliminados e não queriam ser eliminados, mano. Pô, eu não entendi essa treta até hoje, mano. Isso foi clean. Eles deram golpe de estado no próprio campeonato, filho. Cara doido, velho. Ô, eles eram ruins pra caralho aqueles gringos, né, mano? Pô, puta merda. Os caras eram tão ruins, mano. Eles perderam até pro smoke team de massa, né? Pentaquilo... Como assim até pro smoke team? Ah, não. Porque, tipo, né... A gente era referência, né? Até pro smoke team. Não, falando sério. Não tô zoando. Dos times monodimpo. A gente era muito respeitado, mano. Não, porque rolou pentaquilo e pá, né? Foi doideira aquele jogo. Mano, eu lembro do jogo contra o time do... Do P-Jack e do Bubu, que o Smoke, mano, ele pegou o Bubu assim e botou no bolso, viado. Sério? Ganhou? Nossa, ele amassou o Bubu, viado. Aquilo ali. Meu Deus, mano. O Smoke... Foi o Prime Smoke, mano. Ele falou que todo mundo tinha que fazer do começo ao fim. Todo momento, mano. Todo momento, mano. Caralho. Tem uns gaps, às vezes, assim, né? Ô, tá lento. Foi o Sintax que jogou. Acho que o vento não tava jogando, né? Mano, o Bubu mandou... Vou até testar a Chape contra o Smoke, mano. Nossa, ele foi espancado, velho. Mano, esse é lindo. O Prime Smoke durou uma unidade de jogo, mano. Um jogo. Uma partida. Nunca mais, né? Nunca mais, nunca mais. Nossa Senhora. Nunca mais, mano. Nunca mais, mano. Nunca mais. Ele gastou tudo ali, né? É aquele jogo que explodiu a mente dele, né? Ele sabia tudo em todo momento. Cara, a gente perdeu o treino pro time do Surskit, mas... Treino é treino, jogo é jogo, né? O que importa é o campeonato, mano. É, perdeu o treino do Bubu, pô. Ah, saudades. Vamos ver, mano. Se for rolar uns no campeonato de fim do ano aí. É. O Zemo vem de assistant coach. High Party House? É, eu jogo mais. Eu tô mais focado nas ranqueadas hoje, né? Eu tô configurando 700 pontos, tô em busca desse desafiante. Tô bem. Tô bem. Pegou 700? 700 pontos. 700 pontos. Hoje eu sou sólido na Segrão Mestre, Zemo. Eu sou bem sólido, galera. Me respeita bastante, mano. Qual a opinião se o coach pudesse ficar na Cal? Disney, né, mano? Na hora do jogo é dia, né? Não dá, não, mano. Seria muita confusão. Finalmente. 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 Eu, FA? De player ou de coach? Cara, eu não penso em jogar mais não, mano. A minha última chance de jogar foi esse split na Loz. Graças a Deus eu não fui. E é isso, mano. É o fim de um ciclo, tá ligado? Foram bons anos, mano. Eu tô ótimo, mano. Vê, Luquinhas. Mano, essa Lanz, ela colocou o prego no caixão da minha chance de voltar a jogar, mano. Cara, eu sério... Mano, é sério, mano. Tem dias que eu vou dormir e eu fico pensando, mano, se fosse eu naquela Loz, mano... E eu não consigo dormir, mano. E eu não consigo dormir, mano. Obrigado por me chamar. Fica até três e meia, quatro da madrugue e eu... Meu Deus do céu, mano. É sério, velho. Eu poderia estar ali de fato, mano. Tipo, eu não ia estar ali de fato, mano. É isso que a gente vai ver quando eu estaria destruído, mano. Tô falando sério, mano. É uma situação crítica, tá ligado? Eu não estaria feliz, independente de qualquer coisa, mano. Tipo, poderia estar um pouco melhor, talvez. Poderia estar pior, talvez, mano. Não dá pra saber. Mas eu... Ia estar ruim. Esse é o ponto. Alfredo, muito obrigado por os 15. É, então, realmente, já não é mais, né, mano, aquilo que você... Cara, tipo assim, eu juro, Zemo, existe um universo paralelo agora que eu tô jogando nessa luz. Não existe? Existe, mano. Existe. 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 Existe um universo que eu tô jogando agora. Não tem mais coestrinho. Existe. 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 Davana velho Coisa boa mano O LAWD perdeu LAD perdeu pra quem? Perdeu pra FURIA Jogo do Meme 2.0 Eu posso jogar um pouco Tá de férias? Não Tá quase aposenta eles tem academia ainda? óbvio ó, da hora você quer me aposentar? já é ok olha a Chilipepe o Zemo nunca jogou Show do Milhão com a gente, né? não qual que é tão forte na escola, Zemo? pô, eles se expõem, mano por que eles se expõem? ah, você arruma igual a pergunta lá, qual que é a princesa do The Legend of Zelda, o cara respondeu o pitch pô, doideira, velho ó, calma capital de Portugal, oi, Zé hã? Lisboa? cresce não, mas eu não sou muito bom, eu era muito bom em geografia capital da Índia não sei eu teria que ver as opções nem tu sabe o Nova Delhi eu sou um calibre a mais eu sou um tu sabe, Bulaz eu era muito bom em matemática eu zerei eu já zerei o Show do Milhão já matemática eu era monstro eu não errava nada oito vezes sete, Zemo cinquenta e seis caralho é diferente, diferente é, não é diferente 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 não é qualquer um, não era monstro barco do tesão já ouviu falar disso aí, Zemo? barco do tesão? não, isso não o que é isso? ah, é um barco eu não sei explicar sabe explicar? tem um barco aí ele vai desconstruindo o barco construindo o outro e aí não sabe qual barco nem vale a pena você correr atrás disso aí mas o que é isso? um barco? não, é uma teoria uma reflexão assim um paradoxo é é é é mas tem de feat paradoxo um um show do burro daqui a pouco eu jogo o show do milhão doentes mas falaram que é bom bugado com as perguntas toda bugada ah não que foda paradoxo do avô é qual? é o de voltar no tempo? ah, mas esses bagulho aí é mó derretimento tem que ver o vídeo cinco vezes pra entender Galo, você vai sair ou não vai? Com os duzentão, senão devolve meu dinheiro Aí é doideira Cara, ele Eu mandei dezentos reais pra ele sair pra jantar Você acredita que ele saiu pra jantar E a namorada dele que pagou E ele ficou com o dinheiro Ué Atitude ridícula Que isso Mas como é que você ficou sabendo disso? Ele falou De brincadeira Cara, ridícula essa atitude Tem que ser um dinheiro Tem que ser um dinheiro Devolve essa grana logo Vou pedir um outback nessa porra Bounty mode, foda-se Vou jogar ribs pro vovô Outback é bom A gente foi no outback, não foi, vovô? Hã? Calma, calma Respira, respira A gente foi no outback? A gente já foi no outback A gente já foi no outback Eu, tu, Dick Koyal, Taba também Goku Ah, é Tu não lembra não? Prime Mas não lembro Acho que o nome era outback Ah Bolas 2X Tu já foi no outback ou não, Zé? Já, já foi algumas vezes O que que tu curte? T-Bound? É o T-Bound, né? Que fala Pior que eu gosto da batata, né? Que tem lá o... Queijinho Milkshake 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 A costela também, muito boa Tem milkshake? Eu não manjo muito dos nomes em inglês, mas... Mas a costela mesmo A... Blooming Onion Blooming Onion, manja? Que é a cebola? É, aquela cebolinha Boa, boa Ele é frito, aquela porra, empanada? É, é frito, é frito Pô, o milkshake deles é muito bom, velho Falaram que o lanche é bom, mano Hambúrguer, mano Nunca provei, mano É um hamburguinho pequenininho É meio, mais ou menos Tem melhores Sabe o que eu gosto? Eu gosto do frango, mano Manja Frangão? Franguinha apimentada É clean Uhum É clean, é clean É bom, é bom Foda que o burger é 50 conto cada, mano Tá louco, mano Não, o sortback é caríssimo, né? Pouco 50 real no lanche, nem fodeu Esse é o último lanche do mundo Não, mas até fast food tá caro, viado BK, MEC, um burro 50 conto, mano Você pede um hambúrguer Mais ou menininho É 50 conto, mesmo Pagar 50 real pra comer o McDonald's É loucura, mano Não, o McDonald's não dá, não Inflação, mano Ah, se fosse bom, beleza Mas é ruim, pô É, um bagulinho ali mais Sei lá Não, o MEC não dá, não O MEC não tem gosto de nada BK é bem melhor Ah, os dois são azedos, não, mano Você prefere o BK ou o McDonald's? Prefiro nenhum dos dois, mano Não, os dois são meio assim Mas, tipo, o BK é melhor, pô Um Popeye's não? Um KFC? KFC é gostosinho também Eu prefiro KFC Quebola caramelizada O artesanário mais saudável Com o bom cream cheese? É, com tudo que tem Que cream cheese, cara? O que você tá falando, mano? Cheddar, pô Tem cream cheese, sim, cara Pô, mas o artesanário é mais gostoso que o MEC, né? Pelo amor de Deus, velho Um bolão cabuloso Qualquer porra é melhor que o MEC, mano Aqueles que vende na rua também No sacão, no saquinho assim, tá ligado? Sacão? Não, no saco assim Com batata palha Como assim? É, não sei o nome É, sei lá Não, deve ser o nome assim Porra aí Acho pegado É aqueles podrão que vende naquele saquinho branco? É, é Nossa, esse é x-bactéria, mano Mas é singela É singela É singela É 10 pontos, é gigante, filho É singela É, x-ratão 10 conto, velho 3 hambúrguer Batata palha pra caramba Salsicha É É x-bactéria Tem tudo, pô É um x-diarré? Isso daí te sustenta, mano Mano, sabe o que é o problema desses lanches? É que você não sente o gosto de nada Isso aí é salgado, mano Esse aí tem que so... Tem que descer Que é chupa pra você comer, velho Nossa senhora Aí vem maionese, mostarda Pegado É chupa Arnald Arnalds é bom Asa de barata Cadê? Quer jogar um show do milhão? Mas só umzinho Só tipo leve Não, não Leve Não vou tomar Você que fosse Não, cresce, Zé Mas é leve Tipo assim, ela vai jogar Ela vai jogar 3 rounds 4 Não, 3 rounds Então se não, eu vou ficar uma hora aqui, mano 3 rounds só 5 3 rounds e tu vai embora Meu Deus Tá com medo do que, Zé Saiu o discurso, mano Não, é porque eu vi que tinha umas lá Que tava meio Nossa, mas eu vi uma que você errou, Bolinhas Que pô, doideira, velho Do que? Do que? Do correio eletrônico, mano Do correio eletrônico Pô, é e-mail, Bolinhas É um e-mail que você manda, tá ligado? É um e-mail? Não, vamos pra ficar... Agora... Obrigado.